Jovem Panda no B Navastei um pouco desse máquina porque era muito fogo Com um gajo tava a cuspir E eu tô aposado a matar os beats E é tanto fogo que as niggas começaram a fugir Eles dizem ser melhor desse game Mas eles sabem que eles próprios devem estar se mentir Mas quando entra em fight Basta o panda crack Quando eu to com a bola em cabo faço massacres Rebole enquanto eu to aqui Quero a minha piscina enquanto eu to abolido Enquanto aqui é ninguém mais quente dessa city Quando pensas que acabou meu mano ta ma vi Meu mano ta ma vi só no topo dessa city Cenas que eu lanço os niggas tão a curtir Não me preocupo com o meu espaço porque eu ciclo niggas feiti Na minha boca só sai bloco os dentes ta feiti 24-7 ta ma bole eu odeio Tô com todos os niggas tamo atrás da CK Matamo tantos niggas quanto já nem sei Vivo noutro passo não entendem o speed Pego pouco tempo não me aperta no afligio Corro contra ele tipo a fuga dos pigs Vivo noutro espaço agora tô no dracir E foco a postura desses que não me tomam ouvidos Não coloco aqueles que na cara dão switch Que na cara dão switch Credos tão malha de lado tipo que é esquisito A forma como eu não mudo a rota entro na faixa em caixa Meto essas notas numa caixa tipo deposito Depois ligo a todos quero ouvir só fala paz Farto dessas mocas só no mesmo sítio Minha energia eletrifica o edifício tipo rai Então arrebento o tipo que tá escrito na tora E eles me perguntam segura, segura onde tu vais Ah Fuck up to the city